A Lua é Nossa Senhora, Deus é o Sol Superior, a Terra é Mãe Criadora e o Mar é o Nosso Amor. A Lua é Nossa Senhora, Deus é o Sol Superior, a Terra é Mãe Criadora e o Mar é o Nosso Amor. A Lua é Nossa Senhora, Deus é o Sol Superior, a Terra é Mãe Criadora e o Mar é o Sol Superior. A Lua é Nossa Senhora, Deus é o Sol Superior. A Lua é Nossa Senhora, Deus é o Sol Superior. A Lua é Nossa Senhora, Deus é o Sol Superior. A Lua é Nossa Senhora, Deus é o Sol Superior.